Mata-mata em equipe Inimigos verdes, preparar armas Calvo derrubado, combate com a mina Preparando os inimigos Inimigo perto do texto A liderança é nossa, continue enforçando Preparando os inimigos Inimigo perto da empilhadeira Inimigo perto da empilhadeira Inimigo perto do texto Inimigo perto do texto Que os inimigos Inimigo perto do texto O que é que está ali? Lá o que é que está aqui? Ah! Bande o inimigo acima Bande o inimigo acima Bate o zumbigo acima Bate aliado acima, começando a quadradura Bate aliado acima 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 Fante preparado para sobreviver 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 Fante preparado para sobreviver